Elizabeth Ribaldo, tudo bem Elizabeth? Seja bem linda, adorei revê-la e hoje tem uma dica, um fundi econômico de queijo. A gente tava até brincando nos bastidores, né Elizabeth? É um fundi genérico, minha amiga. Exatamente. Porque é bom tanto quanto vai agradar o paladar. Não precisa contar pra ninguém que é genérico. E aí você economiza, porque quando a gente vai comprar no supermercado, ainda mais agora no frio, tá caro, não tá barato não, né Elizabeth? Esse é bem econômico. Sabe por que que é bacana também, Tati? Porque eu coloquei na receita queijo emmental, gorgonzola, mas é pra você colocar o que você tiver em casa. Porque a nossa base é o creme de queijo que já tem uma mistura de queijos. Entendeu? Então a gente vai dar uma misturada pra dar aquele toque diferenciado. E esse creme de queijo é aquele saquinho que eu compro que tem roupa, cremes. Isso, tem esse creme de queijo. Legal. Você compra em qualquer supermercado, qualquer marca. Perfeito. Tá bom? Não tem nada diferente. Vamos começar? O creme de queijo econômico. O que a gente precisa e a quantidade de sujeito, Elizabeth? Olha, Tatiana, você acha que, eu acho assim bacana, porque se você quiser impressionar o namorado, ou se o namorado quer impressionar a namorada... Também, prefiro a segunda opção. Não, eu prefiro a segunda opção. Olha, vai chegar, vai falar, olha, eu fiz um fundi que eu gastei uma nota, mas vale a pena pra você. E na verdade não chega a 10 reais. Muito bom. Tá bom? Menos de 10 reais, você faz um fundi dele dentro da sua casa. Bem menos, bem menos. Olha, então eu vou colocar aqui duas xícaras de leite. Pode ser qualquer leite? Ou tem que ser entregar? Qualquer leite. Qualquer leite que você tenha em casa. Aqui é o creme de queijo que eu falei pra você. Que é o que a gente compra no saquinho. Que você compra no supermercado, tá? Então a gente vai bater esse creme de queijo. É o creme de queijo, tá? Existem algumas embalagens que é sopa de queijo, não é esse. É o creme que ele é mais grossinho. Agora a gente vai bater. Pronto. Só pra... Rapidíssimo. É, rapidinho. O Gera se empolgou ali no som, né, Gera? Aumentou o volume, mas é rápido, minha amiga. Essa receita... Pronto, olha. Aqui a gente vai... Se você não tem liquidificador em casa, você mistura com um fuê ou com uma espátula até você... Pera aí um pouquinho. É ali. Tá? Tá com cadeado. Meu Deus. Gente, apareceu um cadeadinho aqui no fogão que eu nunca tinha visto. Acho que precisa de senha aqui no nosso fogão. Vou tentar tirar. Isso. É uma passanha. Olha aqui. Não, Sérgio, mostra pra gente o cadeado, senão o pessoal vai falar assim. E eu brinco com meus convidados que eu apoio. Tá bem aqui, Sérgio. Mostra aqui, gente. Nunca apareceu. Eu vou pedir socorro. Vocês estão vendo, gente? Tem um cadeadinho piscando aqui. O que é isso? Meu Deus do céu. Pera aí. Será que aqui destrava? Vamos ver. Vem aqui. Ih, agora. Eu vou fazer o seguinte, Elisabeth. Fica aqui, Deus do fogão. Eu vou brigando aqui com ele. Produção, vamos tentar tirar esse cadeadinho. Enquanto isso, eu posso mostrar prêmio, diretor? Sérgio, vem comigo. A gente vai tirar aquele cadeadinho de lá. Não tem que ter cadeado, não, gente. Tem que fazer receita boa. E falando em receita boa, tem prêmios muito bons também. Que a gente tem um presente, uma lembrança da Lilian Guedes. Que daqui a pouquinho fala com a gente sobre mau hálito. Tá aqui, gente. Tem bastante coisa legal. Aqui, apostila, decoração infantil. Priscila Cunha, daqui a pouquinho no Canto da Arte, dando sugestão com o feltro. E tem DVD também da Priscila Cunha. Então, você que tá ligando, gosta de trabalhar com o feltro, participe. Operadora 19 38719620. E o e-mail é mulher.com.org.br. Falando em higiene bucal, a gente tem aqui um brinde, um presente da Lilian Guedes. Eu quero lembrar você de casa, que daqui a pouquinho a gente vai falar tudo sobre mau hálito. E você que tá me assistindo, você conhece alguém que tem mau hálito, gente? E às vezes é difícil, né? A gente fica numa situação, como é que a gente vai falar? Ai, né, meu amigo, e aí? Não dá como a gente, não tem como a gente falar. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver também até um vídeo, inclusive, sobre o mau hálito. Mas agora eu vou voltar aqui para a cozinha. A gente travou. Deu certo? Saiu o cadeadinho? Saiu o cadeadinho. Obrigada, hein, produção? Miriam, agora eu vou precisar de meia xícara de vinho branco. Qualquer vinho branco que você tenha na tua casa também. Certo. Eu só prefiro que seja o seco. O licoroso vai deixar ele muito doce. Tá, vinho branco. Então eu vou colocar metade e deixar o resto para o final. Só vai usar meia xícara. E dessa meia xícara, nessa etapa da receita, eu vou usar metade da meia xícara. Isso. Entendeu? Agora a gente vai mexendo, que ele vai começar a engrossar. Entendeu? A hora que ele começar a engrossar, nós vamos juntar todos os queijos que eu tenho em casa. Então eu coloquei três colheres, quatro colheres. Isso depende da quantidade que você tiver. Se quiser deixar com sabor maior, mais forte de queijo, você coloca mais. Aqui é a opção gorgonzola. Gorgonzola, mussarela. Mussarela. Ali eu tenho queijo prato e tenho um pouquinho do queijo emmental. Mas isso se você tiver em casa. Se não, você pode pôr uma mussarela, um queijo prato. O queijo prato eu prefiro no lugar da mussarela. Porque o fondue, ele não... Na verdade, ele não deveria esticar o queijo. Mas tem quem gosta, que acha gostosinho. Então eu coloco. Mas o certo do fondue é deixar ele, o queijo fundido mesmo. Sem aqueles fios. Mas eu coloquei. Aqui a gente deixa. Isso. Vai engrossar. Agora ele vai... Então, reforçando aqui na nossa panela, a gente tem um envelope daquele creme de queijo. O envelope é muito parecido com a sopa, viu gente? Então presta atenção ali na hora de comprar a embalagem, pra você adquirir o creme de queijo. A sopa não vai dar um ponto. Precisa ser o creme de queijo. Isso. Meio litro de leite. Mistura no liquidificador e vem pra panela. E acrescentamos meia xícara de vinho branco seco, mas aí da meia xícara você ainda divide e põe. Tem a metade. E deixa aí um pouquinho. Isso. Assim que ele começar a engrossar, e também tem uma coisa, Tatiana, isso a gente faz na hora de servir. Tá bom? Porque se ele começar a esfriar, ele vai começar a ficar muito grosso, né? Outra coisa. De um dia pro outro, então? Não, não. Isso é feito na hora e consumido na hora, tá? Outra coisa. Se você colocou muito queijo salgado, porque você vê, a proporção que eu tô colocando é de meio litro pra um envelope de creme. Então, se você colocar muitos queijos salgados, talvez fique um pouco salgado, Fondi. Aí você aumenta mais um pouquinho de leite e mistura que ele volta a engrossar e quebra um pouquinho o sal. Perfeito. Daqui, eu acho que o gorgonzola, né? O gorgonzola é mais salgado. Aqui eu acho que eu tenho um pouquinho de provolone também. Os queijos que eu tinha, eu coloquei, que é pra você ver, que você misturando. Quanto mais queijo você colocar, não precisa comprar. Sabe aquilo que sobrou um pedacinho, então o que eu vou fazer? Faz um fundinho. Tem uma fatia de um, um pedacinho do outro que comprou pra ralar na macarronada. Isso mesmo. Vai juntando. Isso mesmo. E aí, não conte pra ninguém que você fez isso, tá? Você fala, olha, eu comprei um queijo caríssimo. Vai fazer bonito ainda, né, Elisabeth? Vai, nossa. Quando a gente espera o ponto engrossar, Elisabeth... Já tá engrossando, é num minuto, olha. Você conhece alguém que tem mau hálito, Elisabeth? Conheço, a gente sempre conhece. E é difícil, você tem coragem de abordar essa pessoa? Não, é chato. Ou você não fala nada? Não é chato. É chato, não é, gente? Você de casa, vocês conhecem? Vai mandando pra gente, daqui a pouco a gente vai falar sobre mau hálito. Olha, Tati, agora eu vou tirar do fogo, tá? Vou misturar o resto dos queijos. Olha. Vou colocar todos os queijos. Ai, gente, que delícia essa imagem que eu tô vendo aqui, ó. O queijo, ele derretendo. E agora eu coloco o finalzinho do vinho. Perfeito. Então, nós acrescentamos. Agora a gente mistura até dissolver todo esse queijo, porque ele não pode ter nada. Três colheres de queijo gorgonzola ralado, mais ou menos 50 gramas de mussarela ralada e 50 gramas de queijo emmental ralado. É, o emmental. Pode ser aquele também gruyê, né? O gruyê é o queijo certinho pra gente fazer o fondue. Mas se a gente tá querendo fazer um fondue genérico, né? É, o mais econômico. Mais econômico. E que fica bom também. Fica muito bom. Agora, o que eu acho interessante, Tati, é que serve bem duas pessoas. Você tá vendo? Olha, essa quantidade, você viu? Eu fiz com meio litro. Eu acho que serve bem. De duas a três pessoas, tranquilo, viu, gente? Exatamente. Dá pra fazer ali com uma carminha, um panzinho. Nossa. Ai, que delícia. Agora a gente coloca na panelinha de fondue, que ela tem que estar acesa, porque se ele esfriar, ele vai engrossar. Olha. Nossa, mas é muito rápido, não, Tati? Não é rápido. Pronto. Realmente, a consistência que é a aparência, Serginho, você não consegue identificar se é aquele fondue comprado, pronta, as marcas prontas, ou se é esse café. Não, não precisa contar pra ninguém. Não se conta pra ninguém essas coisas. Agora você pega o pãozinho, o garfinho, e vamos ver o que você acha. Ai, que difícil essa parte. Nossa, gente, olha a dificuldade. A gente costuma usar o pão italiano, mas como ele era genérico, eu usei um pãozinho normal. Olha aqui, olha aqui, Serginho. De novo, de novo, de novo. Olha. Gente do céu. Não dá pra fazer pro jantar hoje, se o namorado for em casa? Eu vou fazer aqui, esfriando, Serginho, vou fazer mais. Tudo de bom. É pra servir quatro pessoas. Tranquilamente, não é? Eu acho que dá. Você acha que três? Porque aqui ela tá cheia, olha lá, gente. Não é pequena não, né? A panelinha não é tão pequena. Vou deixar aqui esfriando. Ai, que delícia. E agora ficou um pequenininho e um maior, gente. Eu vou ser obrigada a pegar o maior, porque é o que eu deixei esfriando, né, Isabel? Adorei, né, gente? Olha o argumento, que bom. Esse pãozinho maior com queijinho. Ai. Dá pra fazer pro jantar hoje, né? Dá pra fazer hoje. Aproveita o queijo que tem aí. Olha que delícia, Serginho. Olha, você que tá me assistindo agora. Tá bom. Muito bom. Peraí, quer ver o que eu vou fazer? Vou deixar o meu aqui. Olha como eu sou uma apresentadora boazinha, Isabel. Eu quero ver. Eu vim com a nossa representante feminina. A Zy no comando das imagens. Vai escurecer tudo aí, gente. Não tem problema não. Tô vindo aqui num lugar que tem... Olha lá, Zy. Fundi. Fundi mais, não é? Gente, que delícia. O duro desse daqui, viu, bem-miga? Que a gente não consegue comer um só, não. Mas não dá. Tem que comer aqui uns dois, três, quatro fácil, né? Não dá. Gente, muito bom. Bom demais, hein, Zy? Você que tá em casa também não pode perder essa oportunidade. Realmente... Não dá pra passar bem, não dá. É um fundo genérico, econômico maravilhoso. Bem gostoso. O sabor, você não fala que você misturou ali os ingredientes. Não, né? Muito legal. Quero agradecer e parabenizar essa receita, criação própria, invenção aqui, criou, compartilhou com o Brasil inteiro. Faz bastante tempo, é. Muito obrigada. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. E agora é nesse tempinho, friozinho? Pois é, é por isso que eu pensei isso. Gente, qualquer região brasileira, aproveita o queijo que tem na sua casa. Não precisa nem no supermercado comprar queijo. Não. Leite todo mundo tem na geladeira? Essa receita não chega a 10 reais. Menos de 10 reais, pela quantidade, né? Dá pra aproveitar até o que a gente tem em casa. Nada se pede, tudo se aproveita. Muito obrigada, viu, Elisabeth? Eu vou aproveitar, Elisabeth, quero convidar você e o pessoal de casa. Daqui a pouquinho a gente vai exibir um vídeo sobre mau hálito. E a gente vai ouvir o que o pessoal tem a dizer sobre isso. E daqui a pouquinho você não perca. A Viva me despedida, Elisabeth, aqui, aproveitar o fundinho que tá quentinho, gostoso. Daqui a pouquinho a gente fala sobre saúde. E ainda hoje tem muita arte e artesanato com Priscila Cunha. Mulher.com volta em instantes. Aproveitamos isso.